A nossa arquitetura, talvez uma das questões mais importantes é que desde o princípio, desde os anos 40, quando o Mackenzie é fundado, em 1947, e, posteriormente, a FOE, em 1948, os arquitetos se preocuparam com as escolas. A ideia de discussão, de continuidade, eu acho que é marcante no nosso processo de formação. Nós somos da segunda geração, ou terceira geração da FAO, que já deve estar na sua quinta geração, não falando de gerações clássicas. Isso eu acho que é muito importante para esse atual momento, a forma pela qual nós vamos construindo a nossa arquitetura, depois de 20 e poucos anos de destruição cultural, imposto de forma impiedosa pela ditadura militar. Toda essa arquitetura produzida nesse período foi submersa num mundo obscurecido e pouco discutida. Eu acho que hoje a historiografia finalmente olha com um olhar correto, a gente pode se apropriar dessa arquitetura. Quando eu estudei com o Ângelo nesse espaço, ele era vazio, aqui está cheio, mas tanto cheio quanto vazio. O que interessa é esse edifício ao lado esquerdo, porque a FAO, mais do que um edifício, é um conjunto edificado, é uma cidade, a praça, os edifícios. Esse edifício do lado esquerdo, que é a nossa biblioteca, é aí que a gente ia mergulhar em busca das obras do Oscar Neymar. E por quê? Porque a gente estudava num momento onde visejava a discussão do pós-moderno, mais do que a discussão do pós-moderno, visejava uma crítica feroz e contundente a toda a arquitetura produzida no momento histórico anterior. Os professores, os mestres, os nossos professores, os professores da FAO, eles estavam em total ostracismo, eram recém... haviam recém-ingressado novamente nas carreiras, das quais eles haviam sido retirados, aposentados de forma... bem agressiva pela ditadura. E olhar para essa arquitetura, eu comecei a me interessar pelo Artigas, por exemplo, porque os professores falavam muito mal do Artigas. E falavam para a gente que era para não prestar atenção nas coisas que o Artigas escrevia ou que o Artigas fazia. E eu falava, não é possível, nesse espaço que a gente vivia todo dia, uma pessoa falar isso. e eu contrariava totalmente o que os professores diziam, o que os colegas diziam, todos seduzidos pelo Estrada Novíssima, da Bienal de Veneza, o Aldo Rossi, os desenhos do Venturi, os prédios horrorosos do Ricardo Bofill, que pululavam nas publicações. e eu ia atrás da módulo da Acrópole em busca dessa arquitetura que nos diziam para não ver e não estudar. E um pouco esses projetos que eu vou mostrar, o Ângelo vai lembrar deles, são projetos que marcam muito a nossa formação. Por isso que, para mim, eu acho que para o Ângelo, eu poderia dizer, não sei se o Ângelo já disse isso, mas reiterar, eu considero o Oscar Neymar um professor incrível, porque ele respondia as nossas questões de uma maneira muito poética. E olhar projetos como esse, que você ia buscando lá na FAO, foi publicado na módulo, eu acredito, mas aí se achava numa pequena publicação, que era quase, não sei dizer se era um xerox, um mimeógrafo que tinha lá na nossa biblioteca, um pequeno caderno com esse projeto, o projeto de Algarve. E uma coisa que nos encantava é essa praça central dessa cidade, uma cidade, seria uma nova cidade, junto ao antigo Centro Histórico de Grácia. E essa praça central, aquela edificação ali mais alta, aquela torre, uma única torre, mas, na verdade, feita de muitas torres, era a catedral, a igreja dessa nova cidade, localizada na praça central. Uma igreja, numa praça central, cheia de vida, as lojas que circundavam esse espaço, onde, sob a praça, chegavam os ônibus, o trem. Então, imaginar saindo nessa praça, nessas lojas, se a pessoa saía da plataforma de transporte por meio dessa rampa que está acima da igreja, a igreja era essa torre feita de linhas. Mas o mais bonito desses projetos, de todos esses projetos, é a sua condição de... É inconcluso um projeto que pode ser qualquer coisa. Então, sob aquela pérgola que vencia, não sabemos como, uma praça de mais de 400 metros de largura, você podia ver a base inferior das torres da igreja, mas, na verdade, ela era muito mais alta, ela era o centro da cidade. E ela, talvez seja uma igreja... Talvez a catedral mais linda, porque os franceses foram craques em construção de catedrais, com seus arcos botantes, etc., mas ela é linda porque ela é feita de torres. Imaginar que entre cada uma daquelas lâminas haveria um vitral ou algo parecido que encerraria o espaço e permitiria que a luz fosse filtrada e entrasse. Muito bonito esses desenhos. Não é, João? Não é? Por exemplo, aí um pequeno detalhe de graça. Uma escola que... Acho que qualquer arquiteto vivo quer fazer. Ela não foi construída, me parece, mas um dia faremos essa escola, de outra forma, mas uma escola que... O desenho do território se transforma, se modifica, o chão... É o desenho do chão e uma lâmina sobre o chão que assombra. E aí a própria escola é a sombra do recreio e ela toca em dois momentos do solo, por onde você tem a entrada da administração. Poderíamos imaginar, num projeto, talvez agora, uma possibilidade de cruzar esse corredor e não fazer exatamente os banheiros, como o Oscar fez ali ao final dessa circulação, mas, ao mesmo tempo, é uma escola que a gente já viu quem vai para Belo Horizonte e vê aquela escola maravilhosa que tem lá no centro de Belo Horizonte com o seu corredor de quase sete metros de largura, que qualquer pessoa hoje, se você apresenta um corredor sete metros de largura, o cara falaria, mas você está louco? E é um espaço maravilhoso. Um corredor teria que ter, no mínimo, sete metros de largura numa escola. Sete metros de largura e dois metros e vinte de altura. Estou exagerando, porque essa é a sensação que você tem quando a gente entra na escola normal de BH. E com uma iluminação zenital, por meio de algumas placas de pré-moldado que ele utilizava, que ele utiliza na fachada do Eiffel. É linda essa escola. O espaço de sete metros entre as salas de aula é magnífico, porque é um espaço de circulação e de estar ao mesmo tempo. É uma coisa que, na Hall, por exemplo, as rampas, que aparentemente são espaços só destinados à circulação, com seus cinco metros e cinquenta de largura e vinte metros de extensão, interligando os meios-níveis de um metro e noventa. Na verdade, são espaços de estar, de encontro. Você pode passar uma vida nas rampas da FAO e aprender muita arquitetura sem entrar em nenhuma sala de aula, como queria o Ketiglas. mas essa escola também é muito estimulante. E Negev, uma coisa que sempre nos encantava, além, obviamente, de todo o desenho da cidade, mas era essa unidade habitacional, das lâminas habitacionais, que depois ele vai ensaiar, dez anos depois, em outro conjunto, tentar implantar isso em outro conjunto comercial, agora não sei dizer se é em Jerusalém, em uma outra cidade. Eu tenho aí os desenhos. Mas eu acho incrível, Angelo, esses croquis, porque eles são a indicação de milhões de possibilidades, milhões de caminhos. e é um pouco sabê-los de cor, dessa forma que o Angelo coloca. A gente sabe de cor todos esses projetos, decoração. Então, que é um pouco... Vejo que aqui tem muitos estudantes de arquitetura. O estudante de arquitetura deveria decorar os projetos. Decorar os projetos não é... do Niemeyer, inclusive. Alguns do Niemeyer são muito importantes. Mas decorar projeto não é uma coisa chata, não é uma... não é que nem decorar matemática, por exemplo. Claro que é importante saber as equações, deixar... ser habitado por todo esse conhecimento. E a arquitetura não é diferente. Qualquer estudante de arquitetura deveria desenhar os seus projetos prediletos, decorados, os projetos que o apaixonem de uma maneira absolutamente natural numa lousa, a qualquer momento, sem utilização de escala, sem apertar um botão de uma máquina maldita chamada computador, etc. Mas esse projeto é maravilhoso, porque tinha uma questão de evitar as aberturas diretas para o meio exterior, como se sabe, desde Erótodo, o deserto tem... os desertos da África têm sete tipos de vento. Eu não sei qual o vento que bate aí. E, dependendo do vento, tem os diferentes tipos de areia e diferentes formas de agressão que essa areia assume. E, provavelmente, o Niemeyer tinha que evitar essas aberturas diretas para o meio exterior. Então, ele cria esse espaço de transição, intermédio, intermeio, entre uma rua, que está naquela planta ali, dá para se ver muito bem. Existe uma coisa maravilhosa, que os serviços se abrem para essa rua, imaginar toda essa cozinha aberta, você cozinhando e conversando com as pessoas que circulam em uma possível vida muito mais agradável do que a de hoje, onde uma casa é um castelo cheia de portões, grades altas, cercas elétricas, Auschwitz, minis Auschwitz. E, quando alguém faz isso, ele não faz a pergunta primordial, ele não pergunta de que lado do muro ele está, quando o muro está fechado. Ele está dentro ou fora? E nós vivemos em um país onde temos que crescer muito, porque é uma sociedade incapaz, atualmente, politicamente, totalmente incapaz de discutir ou de pensar ou de refletir por que a sexta economia do mundo produz uma sociedade tão desigual e nós chamamos de insegurança injustiça social. E nós achamos interessante a indústria da segurança que nos oferta formas de mitigar uma manifestação da injustiça social e achamos que, com isso, estamos resolvendo alguma questão. Nós preferemos entrar no carro blindado, morar no condomínio fechado, evitar a rua, evitar as pessoas e achamos que o mundo dessa forma é melhor. Eu acho que não é. Eu acho que toda essa arquitetura que nós estamos vendo aqui mostra um outro mundo. Claro que nós podemos fechar depois tudo isso com Auschwitz, etc. Esse é o projeto que eu comentei, que ele transforma a Negev em uma proposta mais urbana. aí já não é mais um croquis, já é um estudo. Mas são projetos lindos e imaginá-los é mais prazeroso ainda do que eventualmente vê-los construídos. Esse projeto de Caracas, ele fez várias vezes depois. Ele fez em Niterói, ele fez em Curitiba. essa forma de lidar com a gravidade. E essa é maravilhosa, porque é a pirâmide, a forma, talvez, a construção milenar mais simbólica da humanidade, e ele vira de ponta cabeça de uma maneira... Talvez essa obra seja... Essa obra, imagina, nunca foi construída. Não, foi construída. Mas não exatamente essa. Eu gosto de imaginar que a gente deveria construir essas coisas. É uma pena que isso não tenha sido construído. E deveria ser construído. Isso é meio polêmico, é, putz, mas será que é assim? Será que está certo construir isso aí? Quando eu fui para Caracas, agora no começo do ano, eu fiquei procurando esse museu. Eu procurei ele todos os dias que eu estive na cidade. E eu não achei. Eu quero ir. Obrigado.